Eu sou o quinto cavaleiro do apocalipse E põe em minhas mãos uma espada afujada em aço e fogo Pegam suas cabeças para que eu passe a desse paz A dor não deve temer, pois vosso sangue em minhas mãos eu vou beber Pois preciso de vossas almas para o meu pacto com Satan pagar E de vosso sangue para o eterno continuar Onde está tudo próximo da total destruição? E de vosso sangue para o meu pacto com Satan Quando os sangue para o meu pacto com Satan E de vosso sangue para o meu pacto com Satan A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL